Fala galera, beleza? David aqui mais uma vez, trazendo mais uma boss fight aí de Elden Ring da DLC Shadow of the Earth 3 Vou trazer a boss fight aí da Fera Divina, né? O Leon Dançante Então acompanha comigo aí do boss fight, galera, morri algumas vezes, né? Mas foi mais fácil do que o Cavaleiro do Cárcere pra mim, tá? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostam aí de Elden Ring, então continue na DLC Considera se inscrever aí no canal, deixa o like no vídeo e comenta aí o que vocês estão achando, beleza? Vamos nessa, valeu! Lembrando galera que a gente tem aqui outros vídeos de Elden Ring e de outros games no canal também Então se você optar aí por se inscrever, vai ter algum conteúdo aí bacana que pode te ajudar de alguma forma, né? E vai ser uma honra ter vocês aí com a comunidade aí, beleza? Agradeço aí desde já, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!